Bom dia, ouvintes da DVC-FM. Então, esse curso, ele teve início no dia 19 de março, ele está em andamento com 32 alunos. Nós temos uma previsão, inclusive, desse curso, uma segunda turma, o segundo semestre de 2012. Pro dia 23, nós teremos a aula inaugural, às 14 horas, com o professor Clécius Vinícius Batista E. Silva, ele é assessor da diretoria técnica do Senai São Paulo. O tema da aula é as perspectivas de crescimento da aviação civil brasileira. É um tema, assim, que a gente entende bastante atual, devido ao grande expansão e crescimento, realmente, da aviação brasileira. Então, eu gostaria de fazer o convite a todos, né, que são do setor de aviação ou que tenham interesse nessa área, que venham até o Senai, no dia 23, às 14 horas, para assistir a essa aula inaugural do curso. E com toda certeza, esse é um curso que, além de ter a qualidade Senai, tem também uma importante parceria celebrada com a TAM. Exatamente. A TAM, em As Aéreas, é uma parceira já de longa data, desde a primeira turma que nós formamos no curso técnico de manutenção de aeronaves. Então, nós temos hoje um termo de cooperação técnica, onde as aulas teóricas e algumas aulas práticas são feitas aqui no Senai de São Carlos. Mas uma grande maioria da parte prática, ela é feita diretamente nos ambientes, nos laboratórios da TAM e As Aéreas. Então, essa parceria, ela tem, assim, a facilidade, né, de nós estarmos com os nossos alunos nos ambientes propícios, nos ambientes próprios do setor de aviação. Então, isso facilita bastante o curso, né. E a própria aprendizagem também, com toda certeza, já visto que eles estão no ambiente de trabalho, né. Exatamente. Eles vão facilitar, facilita em muito a questão do trabalho do aluno e do aprendizado dele, porque ele está diretamente ligado aos melhores profissionais da área, né. Então, ele tem esse contato com máquinas, equipamentos do setor, tipos de ensaios e tudo mais. Dia 23, 14 horas, a grande aula inaugural aqui na Escola Senai. Exatamente. Os interessados podem estar vindo aqui na Escola, na Rua Cândido Padim, número 25, Vila Prado. Se tiver necessidade de alguma informação também, pode estar nos ligando no 3371-7273 e a gente terá o imenso prazer em estar respondendo ao grupo. Jornal DBC Web Jornal DBC Web Jornal DBC Web Jornal DBC Web Jornal DBC Web